Suas lindas maravilhosas. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então já chega dando aquele like maravilhoso, se inscrevendo no canal que é muito importante. Venha fazer parte da nossa família, vamos fazer nossa família crescer cada dia a mais. Sempre estou aqui dando as minhas... a minha ajuda pra vocês, tá bom? Sempre, sempre, sempre pra ajudar vocês da melhor forma possível. Então, vamos lá. Sim, tem uma novidade bastante importante. Aqui no link do vídeo, na descrição do vídeo vai estar um link. Esse link é pra você participar de um sorteio que você vai estar concorrendo a mil reais agora no final do ano, tá bom? O que você tem que fazer? Você tem que ir nesse canal que está o link, assistir o vídeo, se inscrever no canal e dar aquele like, tá bom? É só isso. Você vai clicar, você vai cair em um vídeo, vai se inscrever e vai dar aquele like, tá bom? E você já vai estar participando do sorteio. Quem não quer ganhar mil reais, não é? Lembrando que vão ser dez pessoas que vão ganhar os mil reais. Então, vamos lá. Vamos fazer a pessoa voltar pra você o mais rápido possível, tá bom? Com o Exu Lucifer. Certo? Já peço licença pra falar de você, tá bom? O que você vai precisar? Você vai precisar de uma cachaça. Essa cachaça tem que estar fechada, lacrada. Tá bom? Lacrada. Você vai pegar um papel, sem linha e sem falta. Vai pegar aqui. Lembrando que esse Exu Lucifer é muito poderoso, você vai botar o seu nome aqui, atrás do nome da pessoa que você quer. Gente do céu, desculpa. Você vai escrever o seu nome aqui. Aí, ó, eu tô... Nossa, acho que eu tô com pensamento. Primeiro, você vai escrever o nome da pessoa que você quer amarrar e o seu por cima, certo? O dele embaixo e o seu por cima. Lembre, sempre o seu vai ser por cima, tá bom? Vai dobrar sete vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai colocar isso aqui dentro da cachaça. Você vai abrir a cachaça e vai colocar. Posso colocar dentro da cerveja? Pode. Não tem problema não, que seja uma cerveja, tá certo? Vai colocar dentro. E vai colocar mel. Pode colocar mel ou açúcar. Tanto da cerveja, como da cachaça, tá certo? E vai fechar isso e vai oferecer ao eixo lúcifer. Você vai botar isso aí. Não vai acender vela, tá bom? Você vai botar fora da... Fora da sua casa, tá? Você vai botar no quintal ou na varanda. Vai colocar. Vai bater sete vezes palma. Ou então vai bater no chão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Só que toda vez que bater uma, você vai falar. Eixo lúcifer, traga fulano pra mim. Assim, 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 assim. Segundo. E toda vez você vai fazendo pedido diferente. Então são sete pedidos e toda vez você vai falar no começo. Eixo lúcifer, sempre fale larauei no começo, tá bom? Pra você chamar ele bem pra perto mesmo. E ele vai estar trazendo esse amor aí embriagado pra você. Louco de amor. Vai vir em menos de 48 horas. Vai ser super rápido porque o eixo trabalha muito rápido. E principalmente esse, tá bom, meus amores? Então, é isso. Dá aquele like no canal. Se inscreve. Que é muito importante. Beijo, beijo. Tchau, tchau, meus amores.